Boa noite, bem-vindo ao RIC Notícias desta sexta-feira. Um homem condenado por roubo a bancos foi preso na região central de Maringá. Na casa dele, a polícia encontrou uma camisa e distintivos da polícia. Polícia, saia da casa! Polícia, você é aí que abriu o vidro, que abriu a cortina. Saia da casa! Ciente de que na residência poderia ter uma arma de fogo, os policiais lançaram duas vezes gás lacrimogêneo. Saia! Saia da casa! O alvo da investigação é um homem de 56 anos que tem na ficha criminal um assalto a banco em 1998, que chegou a ser condenado em 20 anos e cumpriu pena. O suspeito, que foi alvo do mandado de busca e apreensão, mora nesta residência, em uma área considerada nobre aqui na cidade de Marialva. A investigação começou por conta dos valores e também do alto padrão de vida, sendo que não seria compatível com os ganhos. Na garagem, dois carros, uma Land Rover e uma Fiat Touro, avaliados juntos em mais de 300 mil. Verificamos que realmente ele tinha antecedentes por roubo a banco, inclusive de um roubo acontecido em Maringá, foi condenado, cumpriu 20 anos por roubo a banco. A gente via que ele não tinha atividade lista, foi campanado, não tinha muito o que esse indivíduo gastava, tinha um padrão de vida muito alto e sem atividade laboral, pelo menos que a gente conseguiu verificar ali. Na residência, os investigadores encontraram um revólver, 5 mil reais em dinheiro, uma camiseta da Polícia Federal, um distintivo da Polícia Civil de São Paulo, além de celulares. A investigação agora segue no sentido de formar esse possível vínculo que ele tem com quadrilhas, com organizações criminosas que se dedicam a efetuar os crimes de roubo a banco. Por outro lado, o investigado nega qualquer tipo de participação e afirmou ao delegado que esse patrimônio que ele possui é da época em que cometeu os crimes e que já pagou na prisão. E depois de ter a floricultura assaltada, o dono do estabelecimento teve uma surpresa. O ladrão era o próprio funcionário. A mãe dele foi presa. Veja por quê. O furto foi nessa floricultura no bairro Boqueirão, na capital. Sem esconder o rosto, o ladrão enche um saco com vários produtos. Pela gravação, o dono logo reconheceu o funcionário que tinha a chave do local. Ele levou a polícia até a casa do suspeito e a mãe do jovem negou. Mas acabou arremessando por cima do muro os objetos roubados e, em seguida, foi presa. O funcionário ladrão não foi localizado. Um homem morreu atropelado quando tentava atravessar a BR-277 em Cascavel nessa madrugada. Ele foi atingido por um carro a poucos metros da passarela. O motorista ficou no local até a chegada dos socorristas, mas fugiu em seguida e ainda não foi encontrado. Uma mulher morreu e outra ficou gravemente ferida em um acidente entre um carro e uma moto na BR-369 em Rolândia na manhã de hoje. As vítimas estavam a caminho do trabalho quando foram atingidas por um carro que acessava a rodovia. Dois motociclistas ficaram feridos ao cair dentro de um buraco que se abriu em uma das avenidas mais movimentadas de Sarandi, na região de Maringá. Um deles chegou a ficar caído na pista. O buraco foi aberto pela força da água da chuva. Apesar do susto, nenhum dos dois teve ferimentos graves. Esta edição está só começando. Vamos a mais destaques desta sexta-feira. Ainda hoje, no RIC Notícias, Paraná é o segundo estado brasileiro com o maior número de mortes de motociclistas. Temporais deixam moradores e comerciantes sem luz no oeste e sudoeste do estado. Paraná vai ficar um ano sem pedágio. Governo do estado vai assumir a manutenção de rodovias. E o setor de roupas e calçados comemora aumento de 30% nas vendas. Fique agora com o RIC Notícias.